Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. Hoje nós vamos falar sobre a máxima. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Bem, é interessante observar que nesse item de o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um chamamento para que os espíritas cristãos aproveitem essas máximas da doutrina para se melhorarem. Isso é muito importante para nós como evangelizadores, porque é importante isso, né? Por quê? Porque nós precisamos da reforma íntima, do progresso moral e intelectual, a fim de evoluirmos, que é o objetivo principal da nossa encarnação aqui na Terra. Todo o trabalho que nós fazemos, e trabalho é toda a ocupação útil, deve ter por finalidade essa evolução. Eu estou lendo o livro, escutando sentimentos pelo Espírito Hermance Dufo, e ela relata que há um hospital na espiritualidade, o Hospital Esperança, que recebe espíritas desencarnados em situação de desequilíbrio, médiums, palestrantes, escritores, que faliram em suas missões aqui na Terra, justamente por não se melhorarem, por conta do orgulho, por conta de não terem seguido as máximas espíritas. Então, nós devemos ter esse cuidado, porque o que garante o êxito na nossa missão terrena, e missão aí é qualquer empreendimento que vise a um bem comum, para termos esse êxito, nós precisamos dessa reforma íntima e dessa melhoria. Quando nós nos propomos a evangelizar as crianças e os jovens, nós estamos fazendo um trabalho com o Cristo. Nós estamos deixando de lado a nossa, muitas vezes, preguiça, o nosso comodismo, nós estamos saindo da nossa zona de conforto, para ir ao encontro desses coraçõezinhos que precisam de uma iluminação, que precisam de um roteiro nessa existência. A máxima, por exemplo, fora da caridade não há salvação, é o contrário desse orgulho que fez perder esses espíritas que estão lá no Hospital Esperança, da espiritualidade. Fora da caridade não há salvação, porque para praticar a caridade nós precisamos ter humildade, nós precisamos nos colocar no mesmo nível do nosso irmão, nem numa condição superior, nem numa condição inferior. Nós somos aqueles que construímos a nossa existência, e ela precisa ser pautada no bem. Essa semana eu levei o meu filho à casa espírita, não havia a evangelização de crianças nesse dia, apenas a palestra, e ele ficou direitinho na palestra, não foi com boa vontade, mas quando chegou lá na hora, ele se comportou direitinho. E aí a palestrante, no final, me procurou e falou assim, olha, eu tentei adaptar a minha linguagem o máximo possível, porque havia o seu filho e aquele outro menino, havia duas crianças na palestra. E eu achei tão bonito esse cuidado, esse carinho, esse respeito da expositora. E quando eu cheguei em casa com o meu filho, ele falou, olha, eu não concordei com aquela parte que ela falou, se alguém te tomar o manto, deixai-o levar também a túnica, que está em Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Ele se incomodou, né, o meu filho com esses dizeres, né? Poxa, vai me levar o manto e eu vou dar a túnica também? Ele se incomodou com isso e nós conversamos sobre isso, eu pretendo abordar isso no nosso próximo culto do Evangelho no Lar. Mas é interessante observar essa passagem, né? Porque a gente precisa dar a túnica também a quem levar o nosso manto, porque isso é a vida. A vida vem e nos leva o manto e nos leva a túnica. Por isso nós precisamos treinar o desapego. Nada aqui nos pertence, nem mesmo o nosso corpo, nem mesmo as pessoas que nós mais amamos. A nossa partida daqui será sozinhos. Viemos sozinhos e retornaremos sozinhos para a pátria espiritual. No sentido de uma solidão abençoada por Deus, porque nós teremos todo o amparo, mas a jornada é nossa, o momento é nosso e precisamos ter a nossa fé fortalecida para enfrentarmos esses instantes em que a nossa fé é testada, em que precisamos provar a nossa coragem. Precisamos entregar a túnica porque precisamos da resignação dinâmica. um psicólogo que eu gosto muito estava mencionando isso em suas lives. Não brigue com a vida, se alie a ela. É se aliar a vida e não brigar com ela. Então, se nós precisamos mudar de cidade, não vamos brigar com a vida. Se nós estamos por encerrar um relacionamento afetivo, não vamos brigar com a vida. Se nós vamos mudar de escola, no caso de uma criança, de uma faculdade, no caso de um jovem, não vamos brigar com a vida. Porque a vida se renova e é sempre oportuno o recomeço. Os ciclos se fecham. Tem um casal de Goiana que inventou uma filosofia interessante que é o deboísmo, que é ficar de boa perante as circunstâncias da vida. Vamos ficar de boa. Vamos encarar com mais naturalidade os percalços da evangelização de crianças. Por que há percalços? Porque há situações em que nós precisamos de apoio, de amparo, de compreensão. Precisamos dar, muitas vezes, aquilo que nos falta. Então, nós precisamos ser intermediários do Cristo, porque é Ele que nos concede o bem maior do amor. Nesse sentido, somos médiums do Cristo. No sentido de que doamos aquilo que, muitas vezes, estamos carecendo. Mas que, com a ajuda da nossa fé, é possível. E nós também seremos supridos em nossas carências a partir do momento em que trabalharmos nessa Seara tão bendita que é a Seara de Jesus. Eu me lembro do filme O Náufrago que eu assisti há muitos anos. É um filme antigo de um homem que vai parar numa ilha deserta após um acidente e consegue voltar à civilização anos depois. Mas a vida dele estava toda transformada. Ele tinha perdido muita coisa. perdeu, inclusive, o grande amor de sua vida. E ele diz, né, vou esperar o que as ondas vão me trazer. Então, a gente, às vezes, precisa esperar o que a onda da vida vai trazer para a gente. O que que essas ondas do mar da vida vão nos trazer? Seguir o caminho de Deus para nós. Precisamos estar abertos para sermos inspirados em relação a isso. Ao início de um novo ciclo, uma nova amizade no caso de um jovenzinho, uma nova escola no caso de uma criança, uma nova casa espírita para nós eu já passei por um processo doloroso de fechamento da minha casa espírita. Casa espírita que eu trabalhei durante anos com os meus amigos, com o meu companheiro, com o meu filho e a casa espírita fechou as portas. é um processo doloroso de você se ver simplesmente sem toda uma estrutura de amizade, de trabalho na seara do Cristo e eu precisei procurar uma outra casa espírita onde, graças a Deus, eu fui muito bem acolhida e fui muito feliz também. Precisei sair de lá também depois, hoje eu já estou em outras duas casas e a vida é dinâmica. Os nossos objetivos do bem, do amor é que não podem cessar. Os budistas falam muito da impermanência das coisas. Tudo na vida é impermanente, tudo está sujeito a mudanças e nós precisamos deixar fluir. Segue o baile, como muitos dizem. Na linguagem informal, segue o baile. Precisamos ter a convicção de que Jesus é o nosso guia e modelo. que ele nos acolhe, que ele nos renova, que ele nos fortalece. Às vezes, nós passamos por revezes na nossa vida que nos deixam desanimados do trabalho até na própria seara do Cristo. Como evangelizadores, como expositores, devido a tantas pedradas, mas nós precisamos renovar as nossas forças e não desistir. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança deve ser a nossa palavra propulsora. estar bem, cuidar de si, cuidar do outro. Será que nós estamos estudando a doutrina espírita? Será que nós paramos os nossos afazeres para estudar a doutrina espírita e pensar em colocá-la em prática em nossa vida? será que quando a gente prepara a aulinha da evangelização a gente não rende graças a Deus por estar aprendendo mais alguma coisa? A vida vem nos testar. Às vezes a gente faz todo um discurso, mas será que na prática a gente está conseguindo nós estamos conseguindo viver, vivenciar essas experiências? Precisamos estar sempre com essas questões em mente, fazer uma autoanálise, uma auto-reflexão. aqui no evangelho segundo espiritismo ele diz o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa não há que lhe diga respeito. Então muitas vezes os espíritos nos dão conselhos através de uma página que chegue até nós de um livro de uma palavra tudo isso são recursos valiosos são conselhos da espiritualidade às vezes a espiritualidade inspira um amigo um pai uma mãe um companheiro um filho uma criança pode ser inspirada para nos dar um alerta uma advertência ainda mais as crianças que têm o coração puro então nós precisamos ter essa atenção são advertências do alto porque Deus corrige a quem ama isso está lá em Hebreus capítulo 12 versículos 5 e 6 Deus corrija quem ama filho meu não menosprezes a correção que vem do Senhor então a correção vem do Senhor nós somos corrigidos como nós falamos lá do hospital esperança dos espíritas que foram para lá a correção vem e precisamos dar glória por isso às vezes o nosso orgulho está aflorado aí vem a correção e nos abate abate o nosso orgulho a nossa vaidade é tudo muito singelo Deus nos fala de forma singela é preciso fazer silêncio silêncio interior para ouvir o que o Cristo tem a nos dizer eu estava ouvindo a homilia de um padre e ele dizia será que nós nos preocupamos em fazer o silêncio para ouvir as respostas de Deus porque nós fazemos muitas perguntas como Saulo né senhor o que queres que eu faça mas será que estamos dispostos a fazer aquilo que Deus quer para nós e o padre dizia a vontade de Deus para nossa vida é o melhor para nós é o que vai garantir a nossa felicidade e em última instância a vontade de Deus para nós é uma vida pautada no bem pautada nos ideais nobres da caridade como eu disse há pouco aqui no programa fora da caridade não há salvação que é um lema espírita uma vida pautada no bem ajudando os animais cuidando da natureza das plantas do nosso entorno não desperdiçando alimentos nem água nem energia elétrica não desperdiçando palavras não usando mal as palavras Chico Xavier já dizia seja você o ponto final da fofoca bem dizendo as pessoas em vez de as mal dizer às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim ele vai pagar caro merece sofrer eu ouço isso e eu fico orando para que eu não pronuncie essas palavras e para que essas pessoas que pronunciem se deem conta da gravidade do que fazem porque nós não devemos nunca amaldiçoar ou pelo menos evitar fazer isso já que a nossa condição é ainda de aprendizes mas que Deus nos dê sabedoria para usar as palavras para o bem não caluniar não mentir não maldizer porque as palavras são um dom sagrado então uma vida pautada no bem trabalhando para Jesus seja na casa espírita seja na sociedade seja no nosso âmbito profissional às vezes a nossa profissão é quase um sacerdócio de tanto empenho que nós temos de tanto carinho de tanto cuidado como a expositora espírita que teve o carinho com o meu filho que estava presente durante a exposição espírita e com a outra criança o cuidado de adequar a linguagem e ele saiu de lá com uma reflexão do manto e da túnica sabe então nós precisamos ter esse carinho é a observação ela observou a presença das crianças e se sensibilizou será que nós estamos observando as pessoas e suas necessidades será que nós estamos tendo esse carinho esse cuidado esse zelo com as nossas crianças existem crianças em nossas vidas pode ser um vizinho o filho de um vizinho pode ser um neto um sobrinho um filho uma criança que esteja na rua sabe é é um jovem que precisa de uma orientação de um incentivo às vezes a gente critica a geração atual mas será que a gente apoia a geração atual será que a gente orienta será que a gente troca ou será que a gente quer uma competição entre qual foi a melhor geração a nossa ou a atual sabe é o carinho é o cuidado é o querer ajudar é o querer cooperar e não competir não que a competição seja inválida a competição pode ser benéfica mas sem esquecer a cooperação se você compete para se tornar melhor a cada dia isso é bom mas não para ser melhor que o outro ou para puxar o tapete do outro não é para cooperar em sociedade é para viver bem Jesus ensinou o valor da cooperação entre seus discípulos o maior será o menor que sejamos os menores nesse sentido daquele que serve servir o Cristo como evangelizadores como expositores como médiums e esse hospital na espiritualidade é o hospital esperança porque a esperança sobrevive ao caos íntimo que muitas vezes nós vivemos então que haja esperança que haja vontade de servir a Jesus e que o amor prevaleça sempre esse foi o nosso programa de hoje um beijo no coração de todos fiquem todos com Deus você ouviu pela rádio Rio de Janeiro Evangelizartes na comunicação de Kate Portela de Kate Portela de Kate Portela